A FEMARC é uma feira organizada pelos alunos da UFLA que cursam a disciplina de gestão de promoção e vendas. A ideia principal do evento é colocar o estudante em contato com a realidade do mercado de trabalho. A nossa 23ª FEMARC é uma experiência de bastante sucesso, já dentro desse ensino, aprendizagem, e que tem como objetivo exatamente o aprender fazendo. A feira proporciona aos estudantes desenvolver quatro etapas de aprendizagem. Busca por patrocínio, planejamento, comercialização e relatório final. Segundo o professor, esta é uma maneira de colocar na prática o que é visto em sala de aula. A ideia é a aula prática na área de administração. Como é uma disciplina de gestão da promoção e vendas, então é uma forma que eles têm de fazer uma promoção, desde a busca do patrocínio, o planejamento da feira, a realização da feira em si, até o momento em que eles colocam a mão na massa. Literalmente, vão lá e fazem os produtos, e vendem, e têm uma experiência com o público. Isso é muito enriquecedor, onde eles administram essa experiência com o público, de uma maneira geral, e também uma experiência muito grande interna, dentro do grupo, os conflitos internos. Tudo isso a gente aproveita e dimensiona, trabalha dentro da disciplina. O evento é realizado semestralmente. O tema deste ano foi cinema, e contou com oito estandes. O que chamou a atenção do público acadêmico foram os títulos inovadores, como a fantástica fábrica de chocolate, pizza de elite, barraca dedinho de prosa, e a barraca da compra coletiva. A ideia que a gente implementou foi uma adaptação do site, compra coletiva, como o Peixe Urbano, o Groupon, implantamos aqui, e funcionou dessa seguinte maneira. A gente vende o cupom, a pessoa compra o cupom, e ela apresenta no estabelecimento comercial esse cupom de desconto. Ela pega esse cupom e tem o desconto de no mínimo 50% em cada estabelecimento comercial que a gente fez parceria. E desse jeito que funciona. Doces, bebidas e salgados fizeram parte do cardápio deste ano. A barraca da batata recheada foi a atração da feira. Quem passou pela FEMARC gostou do que viu. Estou achando bem interessante, muito legal. Bem diversificado, tem bastante inovação, o pessoal inovou, colocou coisas que ainda não tinha tido, né? A batata recheada, a compra coletiva, está bem diversificado, bem legal e bem gostoso também. Está tudo muito gostoso, está valendo a pena, está divertido. Participaram da feira 40 estudantes de vários cursos da universidade. Ela é especificamente de uma disciplina, né? Uma disciplina dada no quinto período do curso de administração. Alunos de outros cursos podem fazer a disciplina como eletiva e acaba envolvendo toda a comunidade, já que ela é realizada aqui nesse espaço e envolve a UFLA como um todo. E já ficou quase que um evento tradicional. Obrigado. Obrigado.